Eu sei que eu já falei sobre isso em alguns vídeos neste canal, mas eu sei também que a audiência é rotativa e que neste momento tem muita gente de luto e preocupada com a mudança das políticas do Google em relação aos backups do WhatsApp. As cópias de segurança do aplicativo de mensagens do Meta para a versão do Android deixaram de ser gratuitas por conta dessas mudanças de política e mudanças de visão da gigante de Mountain View em relação ao app do Mark Zuckerberg. Com este novo cenário de fim de backups ilimitados, vídeos e imagens nas cópias de segurança ocuparão o espaço de armazenamento do Google Drive e aquele limite gratuito de 15 GB para as contas pessoais podem ser insuficientes para boa parte dos usuários que ficam recebendo memes, vídeos das coleguinhas, sabe? Aquelas mensagens com música do padre Fábio de Mello que a sua tia manda. Enfim, todo aquele conteúdo que mesmo sendo edificante pode ser inútil para você. Não conta para sua tia que você não gosta dos vídeos de religião ou de gatinhos que ela manda todos os dias porque ela vai ficar muito chateada. Isso para ela é importante. Antes que você comece a entrar em desespero, é importante deixar claro que a mudança no fim do backup do WhatsApp ilimitado afeta neste momento a versão beta do aplicativo. mas ela será expandida de forma gradual para todos os dispositivos Android em 2024 muito provavelmente em janeiro. Então você vai encarar o ano novo já pensando no que fazer se vale a pena pagar a mais pelo Google One para aumentar o espaço de armazenamento do Google Drive ou, se é melhor, pensar em formas de reduzir esse backup cheio de vídeos e fotos que você tem. Antes que a decisão do Google seja efetiva, é fundamental tomar medidas para evitar comprometer a capacidade da conta gratuita que você possui no Google e ser obrigado a pagar a mais pelo armazenamento. Logo de cara eu digo que só vale a pena você assinar o Google One se você realmente vai utilizar esse espaço a mais de armazenamento na nuvem com outros aplicativos e outras plataformas. Se você produz muito material em foto e vídeo, se você tem documentos importantes que precisam ser salvos, se você tem projetos na área de programação ou de editoração, ou sei lá, AutoCAD, PowerPoint, enfim, arquivos mais pesados e projetos mais pesados, ou se você quer manter o seu backup de músicas e outros conteúdos pessoais em um espaço de armazenamento na nuvem generoso, o Google One pode ser a sua alternativa, mas não sei se para a maioria dos usuários do WhatsApp isso realmente vale a pena. Até porque dá para você gerenciar melhor o backup que você manda para a nuvem do Google. Reduzir o tamanho das cópias de segurança do WhatsApp é algo fundamental para você não exceder esses 15GB gratuitos da maioria das contas que nós temos ativas no Google. E evitar o pagamento pelo espaço é o seu objetivo aqui. Então, não tenha medo de tomar as medidas que eu vou aconselhar a você a partir de agora. E eu estou oferecendo essa dica para você de graça. A única coisa que eu te peço é que você dê o like no vídeo e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que querem manter a sua conta Google gratuita e que não querem colocar a mão no bolso só para fazer backup das conversas do WhatsApp. Neste caso, você vai desativar a cópia de segurança de vídeos, porque os vídeos são, sem sombra de dúvida, disparado, os elementos mais pesados em qualquer backup de qualquer coisa. Além disso, você vai desativar os downloads automáticos de mídia. Esses são passos bem simples para você manter as cópias gratuitas no seu WhatsApp. E a partir de agora, eu vou mostrar como você pode fazer essas duas configurações. Desativar a cópia de vídeos e controlar o download dos arquivos de forma automática no WhatsApp, pois essas duas medidas serão ouro para você conseguir economizar uma boa grana e manter o backup gratuito no aplicativo de mensagens do Meta, enviando esse backup das conversas para o Google Drive. Para você desativar a cópia de vídeos no WhatsApp, você vai fazer o seguinte. Você vai abrir o WhatsApp, você vai em configurações, chats e cópia de segurança. Você tem que seguir essa rota para chegar até lá. Então, você vai desmarcar a opção incluir vídeos. Dessa forma, você já vai conseguir reduzir de forma drástica o tamanho da cópia do backup ou, enfim, da cópia reserva do WhatsApp. Eu já estou me confundindo aqui, porque é muito complicado essa coisa do Google acabar com o backup ilimitado do WhatsApp. É a gigante de maltenho, viu? Tentando arrancar o nosso dinheiro a todo custo. Essa aqui é a verdade. Então, revisando, abre o WhatsApp, vai em configurações, aí acessa o menu chats e cópias de segurança e desmarca a opção incluir vídeos. Isso já é o suficiente para você não enviar para a nuvem do Google os vídeos que você recebe todos os dias dos seus contatinhos, aqueles vídeos mais calientes. E o meu conselho é que você faça o backup desses vídeos de outra forma. Isso tudo fica salvo no seu smartphone, na pasta do WhatsApp, download, vídeo. Então, pega esse conteúdo dessa pasta, conecta o smartphone no computador, pega o conteúdo dessa pasta e salva em um pendrive ou no HD externo e está tudo certo. Ou se não, usa a segunda dica que é controlar os downloads automáticos de mídia no WhatsApp. Você vai abrir o WhatsApp, entrar em configurações, acessar o item armazenamento e dados e desativar todas as opções em downloads automáticos. Aí, quando você entrar numa conversa e ver a indicação de que tem uma foto ou um vídeo disponível, você vai tocar nesse item e fazer o download apenas dessa foto e desse vídeo para visualizar na hora e depois, quem sabe, descartar esse conteúdo se você também quiser liberar espaço de armazenamento no smartphone. Essas são as melhores estratégias para você ter o backup gratuito no WhatsApp sem comprometer a nuvem do Google Drive. A dica principal é mesmo não incluir os vídeos no backup, porque esses são os arquivos mais pesados. Você também pode não incluir as fotos, ainda mais agora e olha como o WhatsApp é sacana e o Google também. Porque recentemente o WhatsApp liberou o recurso para enviar vídeos e fotos na resolução original e no tamanho original. Ou seja, para aquelas pessoas que têm o backup ativo de mídia no WhatsApp, vão se ferrar bonito, porque vão estourar com muita facilidade os 15GB do Google Drive de graça. Então é fundamental que você desative essas opções de inclusão dos vídeos no backup do WhatsApp para o Google Drive. Depois dessa mudança do WhatsApp, que agora libera o envio de fotos e vídeos na resolução original, que não vai ter mais compactação e que os usuários vão poder enviar e receber todo esse conteúdo tal e como ele foi produzido, por assim dizer, os usuários mais leigos vão acabar se comprometendo seriamente e muita gente vai ser obrigada a pagar pelo Google One, que particularmente eu acho um serviço bem válido. Mas não é válido para todo mundo só por causa do WhatsApp. Eu tenho os 2TB de dados no Google One e ainda tenho 1TB adicional no OneDrive, mas até eu reconheço que eu só uso esse armazenamento na nuvem porque eu sou produtor de conteúdo, eu tenho elevada demanda de dados, eu tenho um backup enorme das informações do meu computador. Então, para a maioria que só usa smartphone e que não tem mais do que 256GB de armazenamento para fazer backup, a história é mesmo tentar reduzir o volume do backup do WhatsApp enviando apenas os chats, que é o que realmente interessa. Se a senhora, dona Dulce, quiser salvar as fotos do seu netinho ou os vídeos do garotão que a senhora conheceu no Tinder, aquele famoso estudante de medicina veterinária que sempre precisa de uma ajuda para poder pagar a faculdade mesmo estudando na Unesp, então a senhora que tente fazer um backup dessas fotos e vídeos ou apague as fotos e vídeos que a senhora manda e recebe e guarda todo esse conteúdo que a senhora vê na lembrança porque é muito mais gostoso e divertido. A senhora não vai querer que o general Gervásio, seu marido, pegue essas fotos e vídeos que a senhora está trocando com o tal garotão. E é isso, se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, clique na sineta para receber notificações de novos vídeos e acesse o targethd.net, um blog especializado nos principais conteúdos de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você quiser seguir o blog nas redes sociais para ficar por dentro dos novos artigos, faça esse serviço porque vale a pena. E eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais é só me procurar no arroba ou Eduardo Moreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.